Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje Hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece bem mais Do que eu mesmo E conhece Já perdi tantas coisas pra Deus Que não recebi Já clamei por milagres que eu Nunca vi Já vi Já vi muitas portas se fecharem Na minha frente E ouvi Deus falando Espere Quando eu quero ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora? E agora? Independente daquilo que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você eu dava glória Porque eu estou dizendo que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio Porque eu sei o Deus que eu tenho Aleluia Já vi promessas de 95 Se cumprindo só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar Mas não falha as palavras de Deus São fiéis Já vi Deus fazendo milagres Que eu não esperava E me entregando uma bênção maior Do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até Com sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Você vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus Você pode até não me entender Mas não se desespere Aprenda só a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus E fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo Fica tudo bem Solta a voz Cante isso pra sua alma ouvir Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração E cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando Que vai ficar, vai ficar Fica Sobe o volume Sobe forte Declara com autoridade Nessa noite, vai Fica tudo Aleluia Fica tudo bem Solta a voz e declara Fica tudo bem Vai Fica tudo bem Levanta a sua mão E celebra a sua vitória Profetizando Fica Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega Tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa Porque fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo Enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus É consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Pra sua alma Amém. 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 Parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me vencer Eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não consegue se entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé em prova Filho, no silêncio eu te conheço Sondo os teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram pronunciadas Eu ouro Eu ouço o teu clamor Eu soro Uma lágrima ensina Teu clamor Aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Eu ouro Filho, eu estou aqui Eu soro Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos meus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo O impossível acontecer Teu silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu te abriu No silêncio eu te abriu A tua bênção eu preparo E agora eu entendo Teu silêncio eu te abriu E eu recebo E eu recebo E eu te amo Pai, eu posso te sentir E eu posso te ouvir E eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Estou contigo Tudo está se movendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu estou aqui Sinta-me a presença te envolver Sinta o meu abraço te aquecer Hoje o meu silêncio se romper Filho, eu estou aqui Pai, eu posso te sentir Eu estou aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu estou aqui Estás aqui Obrigado! Aleluia! Estás aqui Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, é um lindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia, a casa pede a graça, sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus, bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher qual a cor preferir. Troque a mobília, faz do teu jeito e o que não te agradar pode substituir. A casa é tua, fique à vontade, tu pode morar aqui pra todo sempre. Tenho um espaço que é do teu tamanho, se a tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei, que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha, te fazer feliz, é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes, pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia, sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, estou à vontade, estaremos juntos pra todo sempre. Tão engraçado como você me entende, é que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. Onde é que você me entende, 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 é que A CIDADE NO BRASIL 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 Sei tudo o que se passa aí dentro do seu coração Cada intenção já decifei Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos, te dou atenção Mas quando eu vejo você quebrantado E o seu rosto molhado eu não resisto não Porque o choro de filho na madrugada Acerta em cheio o meu coração E ele te diz hoje, eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Pra quê? Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Amo estar comigo Aleluia! Só de ver você de joelhos eu já paro tudo Tudo aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos, te dou atenção Mas quando eu vejo o seu rosto molhado E você quebrantado Eu não resisto não Porque o choro de filho na madrugada Acerta em cheio o meu coração Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama pra falar Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo E eu amo quem de madrugada Não é só você que chora Não é só você que tem medo Não é só você que já sorriu Pra disfarçar o sofrimento Não é só sua essa mania De achar que é super-herói Você enfrenta o mundo inteiro E não percebe o quanto se destrói Todo mundo já ficou triste Todo mundo já chorou muito Todo mundo já sente o medo Todo mundo nesse mundo Então pra que se preocupar Com medo do que vão pensar O Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar Pra ele você não precisa Disfarçar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Conheça o choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro pra ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Por inteiro Com seus erros, acertos e medos O Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar Pra Ele você não precisa disfarçar E se quiser chorar, fique à vontade e chora Foi esse choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro pra Ele é importante Chora, se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura, Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Com suas fraquezas, temores e medos Com suas lágrimas, anseios e medos Com seus segredos, suas dores e medos Com seus traumas, seu passado e seu medo Por inteiro Com suas fraquezas, temores e medos Com suas fraquezas, temores e medos E Jesus nunca realizou uma cerimônia fúnebre Porque quando Ele chegava no velório O morto ressuscitava É esse Jesus que está aqui nessa noite Sinta a presença, sinta a presença dele Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia O cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Mas espera aí Vem vindo uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu E agora é a hora Do seu corpo sepultar A tristeza caminha Rumo à alegria A esperança caminha Rumo ao desespero De um lado Jesus E do outro um morto A vida e a morte Agora se encontram Todos farão pra ver O que vai acontecer Jesus Fica o olhar Ao olhar da viúva Que perdeu seu filho E agora está em branco Ele fala Não chores Toca a mão no esquife E traz de volta A vida Aquele moço E aí Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a copa Não tem morto pra encerrar Porque o milagre Aconteceu Levanta a mão comigo Dá um tchau pra tristeza Vai depressão Vai angústia Vai porque Jesus chegou Jesus chegou E você nasceu lá pra cá Porque eu quero profetizar Em nome de Jesus Ministérios enterrados Vejo ressurgir Construção e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram Dentro do seu coração Já estão ganhando vida É só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Tá aqui curados E ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A tarrata foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiado Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagres Fez o moço levantar Cancela o funeral Não tem morto neve Não tem morto Emagtar com Através dessa canção eu quero Poder te abraçar Com aquilo que aprendi de Deus Eu posso te ajudar Ele um dia me falou Meu filho, você precisa crer Que os teus dias por mim são contados Eu cuido de você Não permita que a ansiedade roube a sua fé Eu estou contigo em todo o tempo E no futuro até Desde então eu olho pro futuro Sem me preocupar E te aconselho a fazer o mesmo Pois Deus já está lá Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá Ele é um pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã Não é seu, ele pertence A Deus Entrega hoje Confia hoje Consagra hoje E o amanhã deixa na mão de Deus Entrega hoje Entrega hoje Entrega hoje Confia hoje Entrega hoje Consagra hoje O hoje é o presente que Deus já te deu E o amanhã deixa na mão de Deus Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é o Pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã não é seu Ele pertence a Deus Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Enche esse lugar de adoração, vai Deixe eu adorá-lo Pegue as suas mãos e declare isso comigo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Eu não recebi convite Para estar naquela casa Também sei que a minha presença Ali era indesejada Ali era indesejada Mas eu descobri Eu amo essa parte Que Jesus lá estaria E essa oportunidade Eu jamais perderia Eu jamais perderia Sabe porquê? Estava tão sem graça Aquela reunião Muita gente importante Mas faltava adoração Se Jesus está presente Não adianta ter banquete Tem que ter adoração A gente já entendeu Aleluia Até o dono da casa Nem cumprimentou o mestre E eu só queria uma chance Para demonstrar o meu amor Quebrei meu vaso de alabastro E com perfume Eu comecei Lavar os pés Do meu Senhor Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo São os verdadeiros adoradores Declare isso ao mestre Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Solta a voz e declare Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Aleluia Uma nuvem da glória de Deus Sobre esse lugar Essa noite Você tem liberdade Para adorá-lo Deixa eu adorá-lo Enquanto eu adorava Começaram a criticar Questionavam com desprezo O que eu estava a fazer É que fariseu não sabe Que quem muito é perdoado Muito tem Para oferecer Ah, que glória que eu sinto aqui Sim, eu sei Que não mereço Estar aqui Na casa Também sei que não sou nobre Para estar perto do Senhor Porém mesmo imperfeito Ele entende o meu jeito E se alegra Com o meu louvor Então não sei vocês Não sei, mas eu Deixa eu adorá-lo E deixa E deixa adorá-lo Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei o que Ele fez na minha vida Eu sei o que Ele representa pra mim Então deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo E vocês Declarem Deixa eu adorá-lo Oh glória Deixa eu adorá-lo Aleluia Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Erga suas mãos aos céus E só adorem Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Se liberem Se liberem na presença dele Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo 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 Aleluia Eu poderia te buscar por muitas coisas Mas nesse dia dois Eu escolho só te adorar Eu só vim te adorar E vocês vieram fazer o que? Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Não vim de mãos abertas Para receber Mas levanto minhas mãos Só para te adorar Eu poderia te buscar Por tantas coisas Mas eu escolho hoje Só glorificar Quem pode fazer isso comigo hoje? Eu reconheço O teu cuidado Sobre mim Tens me dado Muito mais Do que eu mereço Deus Hoje eu não vou te pedir Nada Te adorar Hoje é o teu único desejo Então canta Eu só vim te adorar Oh glória a Deus Solta a voz Eu só vim te adorar Se você veio pra adorar Então declare a Ele Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só quero te sentir Abre os braços Abre os braços E receba da presença dEle Receba Seja cheio da glória Da presença de Deus Enquanto você adora nesse lugar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Não quero estar aqui Por interesse Mas estamos somente para estar Perto de ti Te adorar É o que minha alma necessita Te adorar É o que me trouxe Hoje aqui E eu Eu não vou pra casa Sem Sem ter a certeza Que eu Deixei O meu melhor Aqui no teu altar E eu Não vou me importar Com quem está Ao meu lado Só porque Porque hoje Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Quem veio pra adorar Adore Hoje eu não quero pedir Eu só vim te adorar Se você pode declarar Isso com toda a sua alma Pra ele ouvir Vai Eu só vim te adorar Enquanto você adora Seja curado Enquanto você adora Seja renovado Enquanto você adora Seja liberto Seja cheio da presença de Deus Hoje eu não quero pedir Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Só os homens Só os homens que vieram pra adorar Com as duas mãos Cantemos juntos Aleluia 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 As mulheres que vieram pra adorar Agora vai Aleluia 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 A minha alma tem sede de glorificar o teu nome Eu só vim te adorar Eu, eu, eu Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Então adora Hoje eu não quero pedir Eu só preciso te sentir Eu só vim te adorar Adorar Eu só vim te 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 adorar